Fala galera, Nason aqui. Voltamos aqui a postar novos vídeos no canal e já começo com o estilo, fazendo aqui um airdrop para vocês aqui, chamado Metalwar. Eu acho que é esse que é o nome, Metalwar, um airdrop pagando de graça, tem muitas provas de pagamento. E eu vou te ensinar como fazer o passo a passo. Você vai entrar nos grupos, tá? Você vai entrar nos grupos, eu já entrei nos grupos. E você vai entrar e comentar lá, também no grupo. Metalwar. Apertar Done para continuar. Vou apertar Done para continuar. Ele está dizendo aqui que o Metalwar aqui, eu vou ganhar 10 mil, está aproximadamente 50 dólares. Mas quero mostrar algo para vocês, que esse Metalwar aqui, ele está muito mais do que isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês na Pucon. Vou aqui rapidinho mostrar na Pucon. Esse tanto que esse Tolkien já está valendo, já foi lançado na PancakeSwap. E o interessante é que eles vão pagar com 24 horas. Tem gente que recebeu com 24 horas até antes. Só que você só pode fazer transação, comprar e vender, no caso pelo airdrop, né? No dia 10 de junho. Você entra lá no grupo e começa... Eles vão mandar várias mensagens para você. Você pode traduzir. E no tradutor... Opa! E no tradutor... E você pode traduzir. Eu boto aqui na Pucon e o contrato. Já botei. Tinha aberto ainda agora. Está atualizando. Internet não está ajudando. Olha aqui, ó. Valendo aqui. 0,0098 centos de dólar. Então, já está no mercado. Já está valendo. Já deu uma correção. Já está valendo, tá? Dólares. Vamos voltar aqui para continuar o passo a passo. Vamos dar uma olhada. Vamos visitar o site. Ele pede para a gente visitar o site. Você dá uma olhada no site. Aqui, ó. É um... É um airdrop de jogo, tá? É um airdrop de jogo. Então, pessoal. Agora a gente vai prosseguir. Você vai visitar o site. Vamos prosseguir. Apertamos Next. Vamos agora para o Twitter. O que vamos fazer. Tem muita gente que se enrola aqui. Mas preste atenção. Você vai apertar o Twitter. Vai abrir a página do Twitter. A gente vai seguir o jogo, tá? Deixa eu abrir aqui. A gente vai seguir... o jogo. Estamos seguindo. Vamos voltar de novo lá. Marcar um amigo. A gente vai marcar um amigo na postagem. Deixa a internet ajudar aqui. A gente vai marcar um amigo aqui. A gente vai dar o joinha. A gente vai comentar aqui também, né? rumo... rumo... a lua. Muito bom... projeto. Deixa eu retweetar aqui. A gente vai retweetar. Vou marcar aqui um amigo. para qualquer via de dúvida. Vocês que não tiverem nenhum amigo... aqui, ó... você pode... digitar... metamask... trust wallet. Só para fazer os passos. Ok? Vamos retweetar. Foi retweetado. Agora a gente vai copiar o link. A gente vai copiar o link. Você vai vir aqui, ó. E copiar o link do Twitter. Aí você copia. Aí você volta. Lá de novo. Isso aqui é para olhar na BIS Skin. Na Pancake Swap. Liquidez. E aqui a gente vai copiar o link do Twitter, tá? Ó, o link do Twitter. Agora a gente vai copiar o endereço da Metamask. Se você já gostou, já deixa o like no canal aí. Compartilha. Divulga para os seus amigos. Que ainda está pagando, tá? Você vai copiar aqui, ó. O link da Metamask. Endereço copiado. Rede BSE. Binance Smart Chain. Você vai voltar novamente. E vai digitar aqui o endereço. Ele fala o endereço da BEP20. Pode ser da Trust Wallet ou da Metamask, ok? A gente vai digitar. Aqui, ó. A gente vai apertar balance. A gente vai apertar referidos. E o IPTRAW. Ele diz que dentro de 24 horas, você vai receber os seus tokens, ok? Só lembrando que o token só vai ser... Você vai poder negociar no dia 10 de junho. Então, o seu token vai ficar na sua carteira. E você só vai poder negociar a partir desse dia, beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Eu vendo que esse vídeo tem um bom alcance, eu vou prosseguir com esses conteúdos. E se você tiver alguma dica, deixa no comentário aqui. Para nós fazermos o nosso vídeo e o nosso canal crescer, beleza? Muito obrigado e falou e fui.